Do que é Growth Hacking? Vamos dizer que todos vocês vieram aqui um pouco atraídos por essa palavra hypada que é o Growth Hacking. E como eu estava falando para vocês, boa parte do trabalho do profissional de publicidade, de marketing, é dar novos nomes para coisas antigas. Então Growth Hacking não é algo novo. Para mim o melhor profissional de Growth, o melhor profissional de marketing, é esse cara aqui que é o Sérgio Zima, foi diretor de marcha da Coca-Cola, e ele publicou um livro que se chama O Fim do Marketing Como Nós Conhecemos. Foi desse livro que eu inspirei toda a V4, um livro super difícil de achar, não é mais publicado, e ele fala nesse livro o que para mim define o que é Growth. Considerando que ele foi Head da Coca-Cola nos anos 60, aumentou 50% a receita de uma empresa bilionária, que já era obviamente a Coca-Cola, tem várias histórias loucas do Sérgio Zima, mas no livro ele fala o que? Marketing só é marketing quando ele vende o seu produto, vende para mais pessoas, vende mais vezes e vende pelo maior valor. Marketing é venda, se não vender, não é marketing. O que é Growth? Growth é crescer, exatamente o que o Sérgio Zima está dizendo. A minha mentalidade de Sérgio Zima sobre marketing é, cara, tem que vender, tem que fazer o negócio crescer. Só que, talvez para vocês que não são do mercado de comunicação, isso até não parece tanto novidade, mas para os publicitários, para os marqueteiros que talvez vocês vão contratar para o time de vocês, isso é muito novidade, porque o cara foi educado dentro da faculdade a ganhar prêmio, a pegar o dinheiro do cliente e ganhar prêmio, fazer arte, fazer coisa bonitinha, que é o que o Sérgio Zima combate no livro dele, as agências de publicidade, agora saiu um escândalo ali da Globo sendo investigada, não sei o que, com o lance do BV, a buscação de volume, se vocês sabem, é todo o dinheiro que você coloca na TV, uma agência fica com 20%, 30%. O Sérgio Zima cortou isso nos anos 60 na Coca-Cola, ele é odiado na Madison Square, em Nova York, lá, por ele ter feito isso e quebrado a principal fonte de receita das agências. Porque ele fala, cara, não tem que pagar para botar o meu dinheiro naquele veículo, porque vai bonificar melhor a agência, eu tenho que colocar meu dinheiro onde vai trazer mais venda, porque marketing só é marketing quando vende. Esse é o lance, essa é a diretriz que tem que estar dentro da organização em relação ao marketing. Quer dizer que branding, aquisição não é importante? Óbvio que é, Coca-Cola é o maior exemplo disso, mas ele faz parte do mix de marketing, ele tem um motivo e a gente está sempre tentando mensurar ele da melhor maneira. E o hacking que compõe esse termo é de você encontrar a maneira mais eficiente de fazer isso. Porque é muito fácil tu pegar um monte de dinheiro, por exemplo, o Spotify era 1.3 milhões de euros que eu tinha de mídia e torrar na internet, e fazer vender, relativamente fácil pegar grande investidor e torrar. Agora eu quero fazer bootstrap, fazer sem capital, como é que eu encontro a maneira mais eficiente para se fazer isso? Que é a realidade da maioria dos negócios. Um dos grandes problemas da publicidade, também eu acabo criticando muito a publicidade, eu estudei marketing formalmente, é que tu aprende a dirigir uma Ferrari em Interlagos, mas as empresas na realidade são fusquinhas no trânsito de São Paulo, elas não têm os recursos que a gente aprende a utilizar, por exemplo, no mercado tradicional de publicidade. Então, em linhas gerais, o growth, hacking, é o crescer da maneira mais eficiente, sempre encontrando uma maneira mais criativa de se fazer isso, para gastar menos, menor custo de aquisição e o maior lifetime value. Então, em linhas gerais, o crescer da maneira mais criativa de se fazer isso, que a gente aprende o crescer da maneira mais criativa. E aí Obrigado.